Moçambique Os teus encantos têm fim Porque te vejo ao meu lado Porque estás ao pé de mim Moçambique Província de Portugal Jardim florido plantado Abre a mar de cristal Moçambique Terra que Deus abençoa Eu te dou nesta mensagem Um abraço de Lisboa Moçambique tens no rosto Um poder de solução Num sol ardente de esperança Aquece-te o coração O teu povo hospitaleiro Profundão da natureza Tens a vida, tens a alma Desta raça portuguesa Moçambique Província de Portugal Jardim florido plantado Abre a mar de cristal Moçambique Terra que Deus abençoa Eu te dou nesta mensagem Um abraço de Lisboa Moçambique Moçambique Terra que Deus abençoa Eu te dou nesta mensagem O abraço de Lisboa Eu te dou nesta mensagem Eu te dou nesta mensagem